Uma multidão acompanhou hoje o enterro das 12 vítimas de uma chacina em Campinas, no interior de São Paulo. Campinas viveu um dia de comoção. Velório com mais de mil pessoas e enterro coletivo. De dois em dois, os caixões levaram quase toda uma família. A cada sepultamento, homenagens. Seu Luiz Batista foi um dos sobreviventes da chacina. Levou dois tiros e veio numa cadeira de rodas. Ele perdeu a mãe dele, a filha dele, quatro irmãs, sobrinhos, tudo, tudo. O adolescente, que se escondeu num banheiro, perdeu a mãe. Seu Antônio ficou sem a mulher, a filha e o irmão. O crime foi na virada do ano. O atirador Sidney Araújo pulou o muro dessa casa, onde a família da ex-mulher fazia a festa de Réveillon e atirou em quem viu pela frente. Matou 12 pessoas. Além do filho João Vítor e da ex-mulher Isamara Filier, o técnico de laboratório ainda matou a avó. A avó dela, além do irmão, quatro tios e quatro primas que estavam na festa. Depois se matou. Ele tinha uma pistola 9mm com dois carregadores, além de explosivos. A essência da investigação é basicamente identificar a procedência da arma. No boletim de ocorrência, uma testemunha que sobreviveu à chacina disse que o casal separado há seis anos brigava na justiça pela guarda do filho. A advogada da ex-mulher de Sidney disse por telefone que desde 2013 ele só podia se encontrar com o filho na presença da mãe. De acordo com ela, as visitas à criança foram restringidas pela justiça. Porque no processo pela guarda do menino, psicólogos identificaram o comportamento inadequado do pai com o filho. Sidney deixou uma carta em que alega ter sido vítima de uma injustiça. No texto, ele diz que a mãe fez o filho chorar por não deixá-lo ficar com o pai durante as visitas. Diz ao filho, saiba que sempre te amarei. E faz uma ameaça. Toda mulher tem medo de morrer nova. Ela irá por minhas mãos. Em outro trecho, ele indica novamente o que pretendia fazer. Diz que a ex-mulher queria fazer dele um bandido para o filho. E concluiu, então vou virar um. Sem dó. A casa onde ocorreu a chacina atraiu curiosos e solidariedade. Não sei de onde que eles vêm, quem são, mas todo mundo para para olhar. É muito triste, né?